Música Olá amigo telespectador da TCM Canal 10 Estamos chegando com mais um Conversa de Alpêndria Hoje nós não estamos em Tibau Bem cedinho peguei a BR-304 Cheguei a Natal Para conversar com um personagem muito especial Da política do Rio Grande do Norte Um breve perfil para ver se vocês adivinham quem é Governador do estado duas vezes Já fui prefeito aqui do Natal Já fui presidente do Senado Federal Já deu até para dar a dica O homem tem tanta sorte que na primeira Única eleição que perdeu Já foi na sequência se emendou com a presidência do Congresso Nacional Estou falando do senador Garibaldi Alves Filho Ministro da Previdência Social do governo da presidência Dilma Rousseff Ministro, obrigado demais pela entrevista Por esse bate-papo aqui em Natal É um prazer estar aqui com vocês Eu preferi estar lá em Tibau Sem nenhum demérito aqui para esse cenário aqui Que nós temos hoje Mas eu queria dizer que além do que você disse E não é nenhuma demonstração de soberba Mas é apenas para se fazer história mesmo Eu antes de tudo isso que você disse Eu fui deputado estadual Quatro vezes E durante esses quatro mandatos De lá eu saí para a Prefeitura do Natal Eles só não foram completos Porque justamente se deu o meu licenciamento Para sair para a Prefeitura Está vendo aí um currículo político extremamente vitorioso O do Ministro Garibaldi Alves Filho Só registrando nós estamos gravando esse programa aqui no Hotel Rifoles Na Via Posteira do Natal Uma vista maravilhosa Aqui da Praia de Ponta Negra Lindo Morro do Careca aqui ao lado Lindo, lindo, lindo visual Aqui na cidade de Natal Na maternidade de Anuário 5 Cresci em uma das avenidas hoje Um dos trechos mais movimentados da cidade de Natal E hoje quase que não mora ninguém Acredito que não tenhamos lá nenhuma residência É, que é na rua Princesa Isabel Ela já tem agência de banco Já tem hoje lojas comerciais Então, é um reflexo E meio perigoso para mim, sem dizer isso Porque senão as pessoas vão pensar Que eu sou muito mais velho do que sou realmente Porque eu nasci no centro da cidade de Natal E foi essa cidade que eu vivi a minha adolescência A minha juventude E eu estudei na velha faculdade de Direito Quando eu era na Ribeira E antes estudei no Colégio Marista No Ateneiro Porque eu fiz o antigo ginásio Naquele tempo chamaram de ginásio E depois eu fui para o cinto Eu fui para o clássico Um curso que hoje não existe mais Porque na verdade o ensino médio hoje É encarado como um ensino profissionalizado Mas naquele tempo a gente se dava ao luxo De ter um clássico E foi realmente a cidade Que me deu a oportunidade De ter a maior votação de deputado estadual Quando ao lado de Henrique Eduardo Alves Eu disputei a primeira eleição da minha vida Depois da cassação De Aluísio Alves De Garibaldi Alves E de Agnello Alves Isso tudo dentro de três meses Quer dizer, houve de fato Uma perseguição de natureza política Mas o que é certo É que praticamente Nas quintas No bairro das quintas Eu recebi uma votação Que naquele tempo Eu estaria eleito deputado estadual Para você ver como o povo Encarou essa nossa participação A minha e a de Henrique Então Henrique foi o mais votado federal E eu fui o mais votado deputado estadual Ministro, o senhor falou aí Nessa sua juventude, adolescente Nessa relação com o deputado Henrique Eu estava lembrando aqui Quando o senhor era presidente do Senado Federal Em uma entrevista Em um programa de rádio no Rio de Janeiro O senhor dizia Olha, quando eu era adolescente Henrique tinha mais facilidade De namorar com as meninas Queriam namorar mais com o Henrique Do que comigo Por que era isso, meu amigo? Porque ele sempre dizia Que Henrique era mais bonito que eu, né? E eu era o chamado patinho feio Então eu, como sempre, andava ao lado de Henrique Nesse aspecto eu levava uma desvantagem danada Há até um episódio muito curioso Já que você está me deixando assim À vontade para contar as coisas É que num baile Chamado baile, naquele tempo chamava baile Em Afonso Bezerra Eu comparecia a esse baile Na companhia de Henrique E do Monsenhor Valfredo Gugel Que como candidato a governador Não dançava Mas tinha que comparecer A tudo que é de festa E lá para as tantas Como começou a festa E eu comecei a dançar muito E Henrique ficou mais parado Aí o Monsenhor Valfredo fez o seguinte comentário Disse, olha Eu estou achando interessante É que Henrique Apesar de ser mais bonitinho do que Garibaldi Parece que Garibaldi é mais danadinho do que ele Eu nunca esqueci isso Porque foi um comentário do Monsenhor Valfredo Naquele tempo Nós éramos adolescentes E ele já era Candidato a governador do estado Que na verdade Adolescente mesmo Eu fui Quando a Luiz Foi candidato a governador Eu já era jovem Como Henrique E já começávamos a A frequentar Os ambientes políticos Como é a sua vida aqui em Natal? O senhor faz caminhada No calçadão O senhor pratica com isso Então como é que acompanha o Garibaldi Filho Quando não está no Congresso Nacional Quando não está em Brasília? Olha, aqui Justamente aqui em que nós estamos Houve um período Que eu era Um daqueles que caminhavam Depois eu fui atraído Pelo Parque das Lundas E hoje Nem aqui Nem no Parque das Lundas O único exercício que eu faço É em Brasília No Lago Norte No Saracubiché Que não que eu esteja doente Mas que eu estou fazendo lá A chamada hidroterapia Que são exercícios numa piscina E que me permite Alguma mobilidade Porque o que os médicos dizem É que você não pode ficar parado Se você tem uma vida sedentária Como eu tenho Se você passa horas e horas Atrás de um birô Como acontece comigo Agora em Brasília E antes aqui em Natal Você tem que se mexer Porque senão Você termina Envelhecendo Prematuramente Talvez vocês não saibam Mas o ministro Garibaldi Filho Ele é jornalista também Eu sou jornalista E já cheguei a atuar Na Tribuna do Norte Quer dizer Eu não Fui um jornalista De mais de um jornal Não Eu fui um Compositor De uma letra só Eu fui jornalista Só na Tribuna do Norte Que era o jornal de Aloysio E que me deu chance De ser repórter E eu cheguei até A ser repórter policial Fiz um estágio Em companhia De um jornalista Que você não conhece Não conheceu Aliás Que ele já apareceu Alguns anos Chamado Sebastião Gavares Mas depois Claro Eu fui levado A editoria política E fiz entrevistas Eu me lembro até Com o Mons. O Valfredo Gugel Quando ele se candidatou A governador A tribuna arranjou Um avião E eu desembarquei No aeroporto de Caicó E entrevistei O Mons. O Valfredo Gugel Como candidato a governador Mas o meu Meu desempenho Em matéria de jornalismo Não passou muito Disse aí não Porque aí veio A grande vocação Da minha vida Que é a vida política O jornalismo Enseja muito isso Senhor presidente Essa sua participação A sua atuação Na editoria de política Da tribuna do Norte De certa forma Lhe incentivou Lhe inspirou Para começar A entrar na vida pública Olha Quem me incentivou A entrar na vida pública Na verdade Foi a Luísa Alves Porque a Luísa Como teve uma trajetória Brilhante Extremamente vitoriosa Extremamente vitoriosa E cercada Do maior carinho Popular Sempre Então Claro Foi muito fácil A Luísa Se tornar o meu ídolo Você sabe Que numa determinada idade Você Sempre tem um ídolo Depois até Que você É Que não é o meu caso Absolutamente Mas vê que o seu ídolo Tem uns pés de barro Mas não no meu caso E a Luísa Realmente Foi um político Que até o fim Da Da vida Nunca me decepcionou E acho que nunca Decepcionou Ninguém Apesar de ter sido Alvo De um extremo Radicalismo E de ter respondido Também A altura Porque a Luísa Os mausoroenses Sobretudo Sabem disso Naqueles célebres Convistos Da Praça do Bodó E eu agora Retornei Relevei isso Por ocasião Da inauguração Da Praça Pente Praxés Porque foi ali Que a Luísa Deu Respostas As acusações Que faziam Quando Fustigavam ele Então Quem me levou Pra política Foi realmente A Luísa A tribuna Que foi fundada Por ele Poderia ter me levado Pro jornalismo Mas infelizmente Infelizmente Eu optei Pela política Vamos fazer Nosso primeiro Intervalo comercial Daqui a pouquinho Eu volto Desse bate-papo Extremamente gostoso Com o senador Garibaldi Filho Ministro da Previdência Social Estamos de volta Com o Converso Del Pende Hoje aqui diretamente Do Hotel Rifoles Na Via Costeira De Natal Pra esse bate-papo Gostoso Um café da manhã Com o Ministro Garibaldi Filho Da Previdência Social O Ministro está aqui Aproveitando Tá bom, Ministro? Café? Tá bom, tô gostando Da Mordão Tá gostando Melhor, continuando Nosso bate-papo Senador Garibaldi O senhor Quando o senhor começou A sua carreira política O primeiro candidato Deputado Estadual O senhor imaginava Um dia Embora pertencente A uma família Muito tradicional Da política do Rio Grande do Norte O senhor imaginava Um dia chegar A ser o Ministro dos Estados Presidir o Congresso Nacional Onde o senhor chega hoje O senhor para Para analisar A sua carreira política O senhor dá pra pensar Meu Deus, aonde eu cheguei? Não dá pra pensar Que eu não nasci em São Paulo Nem nasci em Minas Gerais Nem no Paraná E realmente Se você for examinar A história política Você vai ver que Até chamava café com leite, né? O café com leite Sempre é quem possibilitava A escolha do maior número De ministros Claro Deu até presidente da República Mas eu estou dizendo isso Não é pra dizer Que eu nunca tive a pretensão De ser senador Nem de ser ministro Eu pensava No máximo Em ser deputado federal E ainda tive que aguardar Algum tempo Por conta do fato De Henrique Tendo sido deputado federal Eu nunca quis disputar A volta com o Henrique Primeiro porque Eu levaria desvantagem Pelo fato de Henrique Pelo menos logo no início Da sua carreira Henrique foi ungido Pela Claro Pela Memória de Aloysio Foi homenageado Pela memória de Aloysio Depois ele tomou Vida própria Depois ele teve Cruz própria E hoje ele é um grande líder político No país Participa das decisões Do PMDB E não apenas Do PMDB Mas do país Porque o PMDB É chamado Para participar Das decisões Governamentais Agora mesmo É um partido decisivo Para o governo É Agora mesmo Michel Temer Foi chamado Pela presidenta Dilma Rousseff Para examinar A reforma Ministerial E quem inclusive Deu as primeiras informações Da imprensa Foi Henrique Porque Henrique Estava no Rio Não em função de política Mas aqui eu vou revelar Uma coisa que vai Tornar Henrique Mais velho Como eu já sou Ele estava no Rio Para ser avô Olha aí Ele foi avô Nasceu a sua primeira neta Que é Júlia Eu já sou avô De Luiz Eduardo Que é o meu primeiro neto Que já tem quase dois anos E na verdade Henrique Almoçou com Michel E Em Brasília Antes de ir para o Rio Eu faço essa retificação Antes de ir para o Rio Para se tornar avô Ele Conversou com Michel E Michel Deu para ele As coordenadas Quer dizer O ministério de Dilma A reforma ministerial Não vai ser uma reforma ampla Ela vai preencher Os claros do ministério E já foram divulgados Os primeiros ministros Já saíram Ontem A designação de Mercadão Sim A educação A educação No lugar de Haddad Vai ser candidato A prefeito de São Paulo A designação De um cientista Que foi presidente Da sociedade brasileira Para o progresso Da ciência Que é o RALP Para o ministério De ciência e tecnologia E assim A reforma vai ter Um compasso E uma configuração Inteiramente diferente Daquela que se dava Antes Ou que se chegou A especular Mas o ministro De trabalho Vai sair do PDT Talvez seja O deputado Vieira da Cunha Que é um deputado Gaúcho Experiente Que eu conheço Que já é deputado De alguma legislatura Não pode ser Esse não foi confirmado ainda Esse está No terreno Da Especulação Mas eu 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 fiz essa Introdução De um Fado atual E perdi O fio da meada Você Você estava me falando Sobre tudo Sobre O início Eu estava perguntando Quando o senhor Para hoje Para analisar Sua carreira política Chegar A presidência Primeiro porque Eu não nasci Num grande estado Eu nasci Num pequeno estado Do qual Eu me orgulho muito Que é o Rio Grande do Norte E E eu acho E aí é que vem A minha Eu sou um homem humilde Mas Desperta em mim Uma certa vaidade Dizer que um potiguar Como eu E um estado Que não é um grande estado Repetir o que você disse Chegar a ser Presidente do Senado No No meio de uma crise Como a que eu enfrentei Logo após ser presidente E até mesmo No meio da Da minha campanha Para ser presidente E chegar a ser ministro Da previdência social Principalmente Que a previdência É um grande desafio Eu acho que sobre isso Você vai querer Claro Vamos Vamos passar Vai querer Algumas informações Mas desde logo Eu adianto a você Que não é Ministério Combiçado Inclusive Quando o senhor Assumiu O ministério O senhor Disse que Estava pegando Um grande abacaxi Hoje A previdência Ela começa a apresentar Números bem mais Interessantes A imprensa Está noticiando Agora Uma redução De 22 bilhões No déficit da previdência Social Como é que o senhor Vê Esse resultado Olha Eu digo a você O seguinte A previdência É um retrato Do país Se o país Vai bem A previdência Melhora A previdência Poderia estar Muito melhor Mas se o país Experimenta Uma fase De um crescimento Formal De empregos Só No ano Passado De 2011 Foram criados Dois milhões De empregos Formais Isso representa Que a previdência Tem hoje Sessenta milhões De contribuintes Muito 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 E paga Vinte e nove Milhões De benefícios Isso Representa É O orçamento Do pagamento Do pagamento Desses benefícios É alguma coisa Absolutamente Sagrada Porque como a previdência Apesar De dar Resultado Superavitário Como deu Esse ano Na previdência Urbana A previdência Urbana Foi Superavitária Todos os meses Desse ano O que acontece É que A previdência Urbana Ela se junta A previdência Rural Para Ensejar Que isso se chame A previdência Geral Mas Eu diria A você Que Realmente A A previdência Urbana Isoladamente Ela deu Esse resultado E a previdência Rural E esse resultado Foi o melhor Resultado Desde Da separação Da apresentação Do resultado Da previdência Rural E da previdência Urbana Porque Só a diminuição Do déficit De 2011 Para o ano Anterior De 2010 Ensejou Uma diminuição Do déficit Dessa previdência Geral Em 10 bilhões De reais Quer dizer É alguma coisa Muito significativa E que se deve Ao crescimento Do país Se deve A contenção De despesas E se deve A arrecadação Que cresceu Significativamente Quando O congresso Nacional retomar Seus trabalhos Provavelmente No mês de março Por aí Agora O senhor deve Enfrentar uma batalha Com a questão Da previdência Dos servidores públicos Federais Servidores públicos Públicos De um modo geral Vai ser uma batalha Como é que o senhor está se preparando Para isso Porque é uma coisa Polêmica Embora O governo queira criar um fundo Para garantir Essa aposentadoria Dos servidores públicos É sempre uma coisa É sempre uma coisa É sempre uma coisa Que enfrenta Muita resistência Né Olha Sem dúvida Poderia ser muito Mais polêmico Se eu dissesse A você Agora Que essa Previdência Iria Realmente Essa nova Previdência Esse novo regime Que já está em discussão Que já está em discussão Na Câmara Porque quase que nós aprovávamos na Câmara Antes do encerramento do período legislativo Mas agora Com a retomada em fevereiro Nós vamos aprovar E o que me dá muita confiança Nessa aprovação É o fato de que A oposição Desistiu de obstruir E como ela desistiu de obstruir Nós vamos para a votação Como o governo hoje Nenhuma maioria folgada E a princípio Nós não tínhamos Essa maioria toda Reunida em torno do projeto E havia Havia restrições Por parte do PT Até ao projeto Mas como as reivindicações Foram atendidas Não há dúvida O maior déficit da Previdência É a Previdência Do servidor público Esse ano de 2011 O déficit passou De 51 bilhões de reais 51 bilhões de reais Para 56 bilhões de reais Somado ao déficit Que é muito menor Da Previdência Geral Por conta da Previdência Rural Que tem que se fazer justiça Ao homem do campo Não há uma economia Que justifique Uma contribuição Do homem do campo Praticamente Então Esses dois déficits Representam O orçamento anual Do Ministério da Educação É muita coisa É muita coisa O Brasil não pode continuar O Brasil tem um compromisso Não é comigo Não é com você Não é com eles Que estão aqui presentes Trabalhando Filmando tudo aqui Mas é com as futuras gerações Vamos fazer mais um intervalo comercial Daqui a pouquinho eu volto Com o Converso de Alpendre Hoje aqui nesse bate-papo Com o ministro Garibaldi Fê Estamos de volta Com o Converso de Alpendre Hoje aqui no Hotel Rifollis Na Via Costeira de Natal Para um bate-papo Com o ministro Garibaldi Filho Ministro da Previdência Social Ministro, vamos voltar a falar um pouquinho Sobre Brasília Como é que o senhor vive em Brasília? Como é a vida do ministro Garibaldi Filho em Brasília? O senhor é caseiro? Tem uma... Não, eu sou caseiro à força Mesmo que eu não quisesse Porque o sujeito Depois daquele expediente E você Começa às nove horas da manhã E no meu caso Às terças e quinta Eu nunca começo antes Porque Eu tenho que fazer aquele exercício Mas aí você almoça no ministério E você pode almoçar no gabinete Não tem restaurante Mas você pode pedir para comprar comida E também o bandejão Que é um restaurante geral Que está fechado para a reforma Mas que vai reabrir No dia primeiro de fevereiro Então às vezes eu almoço no gabinete Às vezes almoço no bandejão E às vezes almoço no restaurante Quando se trata de Alguma conversa política Ou mesmo administrativa Você aproveita Como nós estamos aproveitando aqui esse café A gente aproveita o almoço lá Até para entrevista também Há entrevista lá também Com essa mordomia toda Então O que eu quero lhe dizer É Sem querer Fazer assim Publicidade Auto elogio Mas é uma vida de trabalho Em Brasília Lazer Primeiro lazer Você pensa logo no fim de semana E o meu lazer E o meu fim de semana É passado aqui Porque quando se dá Quinta noite Ou sexta de manhã Eu já estou Olha Barcando para o Rio Grande do Sul Barcando para o Rio Grande do Sul E aqui Existem os compromissos Que você sabe Se eu não fosse hoje Embarcar de férias Porque eu vou ter dez dias de férias Eu iria para as festas de São Sebastião Para a Caraúba Caraúba Já fui a Parelhas Iria a Nova Cruz Porque senão até a governadora Hoje está ainda a Nova Cruz Que o padroeiro é São Sebastião E há os eventos também De natureza administrativa Eu aproveitei o ano passado Eu inaugurei Presidi a inauguração De seis agências da Previdência E tem uma para o Monsoró Monsoró Como teve a inauguração Em Angicos Em Toros Em Jucurutu Em Parelhas Vai ter em Caraúbas Vai ter em São Miguel Vai ter em Patu As do Agreste Eu não vou citar todas Macaíba São José de Bipibu Goianinha Canguaretama Tudo isso vai começar É preciso haver uma separação As do Agreste Vão ser iniciadas Já tiveram o edital De licitação publicada Mas as outras que eu falei Já foram inauguradas Menos a de São Miguel E a de Caraúbas E a de Monsoró Mas as outras Que eu falei Foram realmente inauguradas O senhor fala Nessa relação Do senhor Com a governadora Rosalba Essa relação Tão próxima E é tão afinada Que vocês têm Isso não causa De certa forma Algum incômodo Para o senhor em Brasília O senhor é um ministro Da presidente do Demos Rousseff É uma presidenta Filiada ao Partido dos Trabalhadores Nunca causou Uma dificuldade Para o senhor No governo Pelo contrário Eu Ao lado do deputado Henrique Introduzindo lá E ajudamos A governadora Rosalba E eu acho Que Claro Os ministros Pelo menos Devem saber Que ela é A única governadora Do DEM Porque hoje o DEM Só tem uma governadora Que é Rosalba Isso ainda Distingue mais ela Identifica mais Mas não há Nenhuma restrição O que Rosalba Conseguiu Ou deixou De conseguir Não se debite E não se credite A política partidária Porque O governo lá Não há Discriminação Nenhuma Pelo fato De um governador Ser de origem Partidária Tal ou qual O maior exemplo Disse É verdade Que é um estado Poderosíssimo Mas é um Estado de São Paulo Você está Cansado de ver Como eu A governadora Ao lado Do governador Alckmin Que é do PSDB O maior partido Da oposição A presidenta Dilma No caso Ah, desculpa A presidenta Dilma Ao lado Do governador Alckmin Que é o maior Partido da oposição Lado a lado Mas olha Inúmeras vezes Eu não Se eu fosse contar As vezes Então não há Não há hoje Essa preocupação Até porque Nós estamos marchando Com eleição municipal Que é uma eleição Atípica E que permite Todo tipo De alianças As vezes Que cada município Tem sua realidade Tem sua realidade Tem a sua Peculiaridade No que toca O seu relacionamento Político A sua realidade Político Então Por isso aí Rosalba Fique tranquilo Que ela vai Continuar Mesmo E eu diria mais Mesmo se eu não Fosse ministro E Henrique Não fosse o líder Do PMDB E se nós Não a Acompanhássemos Que ela também Acompanhada Da bancada federal No senado Zé Agrippi Meu pai Que é senador Agora está licenciado Marival de Alves Agora Ivonete Dantas Que é assumente Toda a bancada federal Eu falei muito De Henrique Aqui Mas toda a bancada federal Sandra Rosado João Maia Vamos ver Se eu não esqueço Porque senão Vão reclamar Vão reclamar Felipe Maia Betinho Rosado está licenciado Rogério Marinho E bem Eu acho Se eu esquecer Eu vou botar a culpa Em você Pode botar na minha conta Vamos fazer mais Um intervalo comercial Daqui a pouquinho Nós voltamos Nesse bate-papo Com o ministro Garibaldi Filho Da Previdência Social De volta Com a conversa de Alpendre Hoje aqui diretamente Do hotel Rifoles Na praia de Ponta Negra E a posteira de Natal Esse bate-papo Com o ministro Garibaldi Filho Da Previdência Social O ministro estava conversando Comigo aqui No intervalo do programa Nós falamos anteriormente Sobre a questão Da Previdência Social Essas alterações Que estão sendo feitas E o ministro tem Algumas novidades Quanto à inclusão De novos contribuintes Para a Previdência Social Ministro A Previdência Ela precisa Promover a inclusão Previdenciária Quer dizer Ela precisa Alcançar Aqueles que até agora Não se tornaram Nem contribuintes Nem beneficiários Da Previdência Nem tiveram direito A benefício Porque isso se tornou De certa maneira Impossível Pela pobreza de uns E eu poderia dizer As donas de casa De baixa renda Elas agora São 39 mil Que já estão Contribuindo E que já tem Direito aos benefícios Basta contribuir Com 5% Do salário mínimo Atual Que é 622 reais Dos chamados Empreendedores individuais E diga-se aí O que é empreendedor Individual É o pipoqueiro É a manicure É o cabeleireiro É aquele que trabalha Sozinho No máximo É admitido Um empregado E que também Só paga 5% Do salário mínimo E tem direito A todos Os benefícios Da Previdência Social Nós precisamos Incorporar Aqueles Porque são 28 milhões Que estão Excluídos Mas há também A metade Desses 28 milhões Estão excluídos Não pela Pobreza absoluta Estão excluídos Pela falta Da cultura Previdenciária E o benefício Que antes Era concedido Debaixo De um sacrifício Muito grande O senhor entrava Numa fila Nas grandes cidades Ou então No caso Vamos dar o caso Do Oeste Eu não falei Em Baraúna Eu esqueci Baraúna Baraúna Tem uma agência nova lá O pessoal ia bater Em Mossoró Hoje tem uma agência Foi inaugurada Inclusive por mim Foi uma dessas agências Que não Então Então O que acontece É que nós Precisamos Promover Essa inclusão E a presidenta Está reunindo O ministério No dia 23 Que é segunda-feira Eu não vou estar presente Fui liberado por ela Porque Eu também sou filho de Deus E resolvi pedir férias No período Que coincidiu Naquele tempo Eu não teria pedido Se soubesse Que ia haver Essa reunião Mas ela resolveu Fazer a reunião Depois Eu vou ser substituído Pelo Doutor Carlos Garbas Que é ex-ministro Que hoje é secretário Executivo do ministério E uma das nossas metas Será Promover A inclusão Providenciária Através da educação Da campanha de conscientização Da divulgação Nós já temos Quase 2 milhões De empreendedores individuais Mas o potencial São 10 milhões Você veja Que a tarefa É gigantesca Senador Uma vez eu perguntei O senhor Sobre uma especulação Que havia em Brasília De que o senhor Poderia deixar o ministério Voltar ao senado E ser o candidato Da base E a presença do senado O senhor dizia Que não há possibilidade Porque o PMDB Vai lançar Henrique Como candidato A presença da Câmara Mas vez por outra Na grande imprensa Senador Se especula Que existem Correntes Contrárias A candidatura de Henrique Inclusive no próprio PT O PT poderia não honrar O compromisso Caso não seja honrado Esse compromisso do PT Com o PMDB E Henrique não seja Presidente da Câmara O senhor acha Que a relação Dos dois partidos Para o embate Futuros A parceria fica quebrada? Eu não tenho Nenhuma expectativa Com relação A esse acordo Sem quebrada Porque Não se trata Só de um acordo Meramente político Mas é um acordo Que terá desdobramentos Inevitáveis Na administração Da própria presidenta Que O partido dela Não correspondendo Ao que foi acordado Com o PMDB Jogará o PMDB Nos braços Da oposição O partido Não terá condições De continuar Dando esse apoio E eu acho Que nem a presidenta Dilma Deseja isso Nem O PMDB Deseja isso E você sabe Que briga Só existe Quando os dois Querem brigar Quando um quer brigar Apenas Não existe Essa possibilidade Veja agora Vamos analisar Essa situação O PMDB Ele está Ele tem parceria Ele está firmando Parcerias com o Democratas Que é A principal base Da oposição A oposição A presidenta Dilma Em vários locais Tem o Rio Grande do Norte Que existe a parceria política Do PMDB Com o DEM São Paulo É provável Que o Democratas Indica o candidato A vice-prefeito De Chalita Que é do PMDB Então Essa situação Não pode criar Uma certa insegurança Na presidenta Dilma Sentei uma desconfiança Eu vou reforçar Um partido Que está Abrindo espaço Para o meu inimigo Olha Eu acho Que isso A gente poderia Até Apesar de Você ter Se voltado Para o cenário Nacional Mas a gente poderia Até se voltar Aqui para o cenário Estadual Não será o fato De eu ter Por exemplo Um candidato Do município E Rosalba Ter outro Que vai abalar A minha parceria Porque como eu disse A você Já tive a oportunidade De dizer Até nessa entrevista A realidade Municipal É muito Atípica E vai levar A isso Claro O ideal Era que o PMDB Pudesse Estar junto Do PT Em São Paulo Por exemplo Mas O PMDB Já tem um candidato O PT Já tem outro O PMDB Tem Gabriel Chalito O PT Tem o próprio Ministro Que deixou O Ministério Para fazer Já a pré-campanha Então Eu acho Que a eleição Municipal Não traz A bala A aliança O que traria A bala Eu volto a dizer Mas que eu não acredito Seria por exemplo Um episódio Quer dizer Indesejável Como seria A quebra Do acordo Entre o PT E o PMDB Para a presidência da Câmara Vamos falar um pouquinho De eleição Do Rio Grande do Novo Começando por Natal Aqui em Natal A base da governadora Rosalba Está bastante dividida O PMDB Já tem uma pré-candidatura Posta O PSDB Tem outra Pré-candidatura Posta A governadora A governadora A governadora Não anunciou Oficialmente Quem ela vai Apoiar E do outro lado Você tem A oposição Contra o Eduardo Alves E Vilma Uma margem De gordura Bem interessante Em relação A os candidatos Da base governista A governadora Rosalba Ela está Com uma avaliação Muito ruim Aqui em Natal As pesquisas Estão mostrando 60% De rejeição Tem condições Ministro Nenhum tempo De reverter Esse quadro E a base Governista Conseguir Chegar com chance De eleger O prefeito Da capital Olha A eleição Então, a despeito da preferência que o candidato Carlos Eduardo está alcançando, a eleição tem uma tendência pela proliferação de candidatos, porque se os candidatos, se a eleição estivesse polarizada, aí não. A eleição polarizada, tudo indica que ela seria decidida no primeiro turno. Mas se a eleição não está polarizada, sim, tem vários candidatos, a tendência, mesmo com a liderança que o Carlos Eduardo detém, tende a ir para o segundo turno. Então, tende a oferecer uma nova realidade no segundo turno, porque dizem, nem sempre acontece, mas dizem que o segundo turno é uma nova eleição, porque zera tudo. Nem sempre isso acontece, porque você não vai, de repente, derrubar todo aquele cenário do primeiro turno. Em poucos dias, né? Em poucos dias. Mas dizem isso. Eu acho que a eleição, hoje, vai para o segundo turno. O nosso candidato, né? Hermano, é um bom candidato, é um candidato que ainda não foi beneficiado como deveria, deveria estar se fazendo justiça. Mas, a Hermano, pelo seu passado político, pela sua trajetória, pela sua história. Mas, infelizmente, ele ainda não alcançou, como vai alcançar, eu tenho certeza, um patamar superior. Luiz, vamos falar um pouquinho da eleição lá em Mossoró. Lá, o PMDB vem reclamando e gritando mesmo pela indicação do candidato a vice-prefeito. O senhor vê a perspectiva disso? A prefeita Fafá Rosado tem dito que não vai renunciar ao mandato. Ela tem reiterado isso. O Clive disse aqui nesse programa, no Converso de Alpendre, esse ano já, que a decisão dela estava tomada, ela não vai renunciar. Caso a prefeita mantenha essa posição e não renuncie ao mandato, É uma tendência natural que a vice-prefeita Rússia Arlene seja a candidata, a vice, mais ou menos, mantenha esse posto. Como é que fica a situação do PMDB nesse caso? Olha, o PMDB está reivindicando a possibilidade de indicar o vice-prefeito ou a vice-prefeita. Eu acho que é uma coisa muito legítima, porque o PMDB tem sido um parceiro do DEM nesses anos todos em Mossoró. Nós reconhecemos a liderança de Rosalba, a liderança do Fafá e as outras lideranças do DEM, que são lideranças que têm possibilitado a permanência delas duas. Elas estão a Rosalba, 12 anos. Ela teve 12 anos como prefeito, vai chegar a 8. Há 8 anos, estão 20 anos. 20 anos era o que se dizia que o PT queria ficar no poder, pelo menos. Então, isso já foi alcançado em Mossoró, mas graças à confiança que o povo tem na liderança dessas duas senhoras, dessas duas mulheres. O PMDB não quer criar problema, principalmente em Mossoró. não quer criar problema para a governadora, mas está diante disso que você disse, do clamor do PMDB de Mossoró por ter a sua participação. Como está cedo ainda... Ministro, a eleição está em cima aí. Mas está cedo para um e está para outro, isso varia muito, é muito variável. Ministro, por exemplo, está cedo para nós que ainda não temos um candidato, né? Sim. Está cedo. Está tarde para outra agremiação, PSB, e quem puder estar ao lado, ou que já tem a candidatura de Larissa Rosado. Lançada. Já lançada. Mas, para nós, ainda há chão. E é esse chão que o PMDB quer caminhar para ver se chega, pelo menos, a vice-prefeitura. Eu acho muito justo, acho muito legítimo. Claro, a Udzi Arlínia não tem... Pelo contrário, eu sou um aliado em Rosalba. A Udzi Arlínia é uma das colaboradoras, maiores colaboradoras de FAPA e de Rosalba. Não tenho nada contra, mas, na verdade, existe esse clamor. Nós teríamos ainda conversa, assunto para conversar aqui mais uma hora ou duas. A conversa está muito gostosa, mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando, ministro. E o café também. O café também. Conversa e café, como esse, levam a gente a conversar, mas vocês têm um tempo limitado. E eu também, hoje, estou com um tempo meio limitado, que eu vou viajar, mas eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram, eu gostaria até de voltar a conversar. Sei que essa oportunidade não se cria assim do dia para a noite, pelos afazeres e tarefas minhas e de vocês. Mas eu quero dizer aos telespectadores da TCM que eu estou à disposição. Eu já fiz, inclusive, uma entrevista dessa lá em Mossoró mesmo. Lá na casa do reitor Milton Marques. E é um hotel muito simpático e que reflete bem. Dizem até que eu tive até uma informação muito boa sobre turismo, que me disseram quando eu cheguei aqui, que o hotel estava cheio. Então, isso é muito bom. Claro. Obrigado, ministro, mais uma vez pela participação. Obrigado a você pela audiência no programa de hoje. Vamos encerrando aqui mais essa edição do Conversa de Alpendre. Semana que vem eu estou de volta conversando com mais um personagem importante da política do Rio Grande do Norte, diretamente de mais um apente famoso. E fazer um agradecimento, claro, ao Hotel Rio Foles pela acolhida, toda a equipe da TCM e também ao ministro Garibaldi Filipe. Obrigado. Um bom final no ano. Um bom resto de semana a todos. A gente se encontra semana que vem. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.